O som dos pães Eu percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Dei garrafal de rio, ficou mal intencionada Falou que era no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode ter, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Outra mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O vagabundo Outra mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do patamala, tocando no meu quadrado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Dei garrafal de rio, ficou mal intencionada Falou que era no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece um prêmio Outra mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O vagabundo Outra mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O vagabundo O vagabundo O vagabundo Eita, paixão mais rara Eu pensei num homem que tá sofrendo Num cara que tá bebendo Toda ciga de lugar Vou nem trabalhar, mas tô trabalhando Minha mãe tá reclamando Seu rumo é acabado Você ainda pede pra eu me esquecer Tô aqui mesmo jogando o chão Com litro de pioca amarela e um cachorro Será que você não tem coração? Com litro de pioca amarela e um cachorro Será que você não tem coração? Se é pra esquecer Vou nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu sigo o coração E ele disse não Falou pra eu amar você Se é pra esquecer Se é pra esquecer Se é pra esquecer Ou não dá mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu sigo o coração E ele disse não E ele disse não Falou pra eu amar você CETÊs estourados CETÊs estourados Com litro de pioca amarela e um cachorro Será que eu sigo o coração Será que você não tem coração? E ele disse não E ele disse não Falou pra eu amar você O som dos paredões Eita rosa O dia eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de chão Porque perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseira engafada e jogada Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só deixou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta meu amor Bora meu parceiro Valdemir O M.S.S.S.S.S.S.S.S.E. gravando No meu ouvido E esse sim é meu Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de chão Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Sou travesseira na sala e jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não E só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor E só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Agora meu parceiro Anderson Oliveira Agora meu parceiro Valdemir, tamo junto, meu vaquei Agora meu parceiro Dete é molequeiro Nosso divulgador oficial O som dos paredes Eu digo assim Escuta meu recado O paridão já tá tocando Mulher pra todo lado Batera tá no tom E o pé chá E até o swing do gogói Meu hip-pick de escarada Vou risar e aumentar o som Escuta meu recado O paridão já tá tocando Mulher pra todo lado Batera tá no tom E o pé chá E até o swing do gogói Meu hip-pick de escarada E o pé chá E o pé chá E o pé chá Quando chego na cidade Eu vou botando a presão Olha que eu moro na fazenda E gosto da cidade E tá no café boa E só tranquilidade E quando chego eu fico feira Eu quero corrupção Quando chego na cidade Eu vou botando a presão Alumizar, aumenta o som Escuta meu recado O paridão já tá tocando Mulher pra todo lado Batera tá no tom E o pé chá E até o swing do gogói Meu hip-pick de escarada Alumizar, aumenta o som Escuta meu recado O paridão já tá tocando Mulher pra todo lado Batera tá no tom Meu pé chá E até o swing do gogói Meu hip-pick de escarada Puxa meu tecladinho O som dos paridões O som dos paridões O meu contrato Já se venceu E vou pro Ceará O jantar com o dinheiro Que ele me deu Vem em Goiás Vem em Goiás Eu passei uma temporada Tô livre e leve e solto Tô solteiro na balada Vem em Goiás Tava mais liso que sabão Fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão Vem em Goiás Eu passei uma temporada Tô livre e leve e solto Tô solteiro na balada Vem em Goiás Tava mais liso que sabão Fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão E essa é mais uma composição Minha menina Eu tava sem dinheiro Sem nenhuma prata no bolso Viajei para o Goiás Pra ver se eu consegui um troco Eu já dei o meu nome A viagem tá confirmada Vamos pro Goiás Porque eu aqui não arranjo nada Cheguei lá no barraco Eu fui por quebra de cenoura Tô ganhando dinheiro Até no corde de cebola Mas o meu contrato Já se venceu Eu vou proserrar ao jantar Com o dinheiro que ele me deu Vem em Goiás Eu passei uma temporada Tô livre e leve e solto Tô solteiro na balada Vem em Goiás Tava mais liso que sabão Fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão Vem em Goiás Eu passei uma temporada Tô livre e leve e solto Tô solteiro na balada Vem em Goiás Tava mais deles que sabão Fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão É pra tocar no quarelão Vem em Assuncio desgrava do Domingo E esse sim é moral Aconteceu no amor Coração dela Venceu na disputa É dos mais fortes É só quem perdeu Fui eu Já derrubou Foi pesado Na ficha Foi campeão Mas a fachada Essa mulher Demolize Fui ação Ela me agemou Ela me agemou Com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre mas o amor Me colocou na prisão Tô igualcado Errado Marcado pela paixão Ela me agemou Ela me agemou Com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre mas o amor Me colocou na prisão Tô igualcado Errado Marcado pela paixão Fora minha partida Aline Kelly Ela enfeitiçou Esse vaqueiro Menino Tô na competição O coração dela Venceu Na disputa É dos mais fortes É só quem perdeu Fui eu Já derrubou Foi pesado Na ficha Foi campeão Mas a fachada Essa mulher Demolize Fui ação Ela me agemou Com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre mas o amor Me colocou na prisão Tô igualcado Errado Marcado pela paixão Ela me agemou Com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Tô livre mas o amor Me colocou na prisão Tô igualcado Errado Marcado pela paixão Olha a pisadinha do raqueiro negro doce No fundo dos paletões Vaqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Vaqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, botou o pigão na goeta Montou no meu cavalo, deu uma capa de cela Vaqueira, ela é olhando, brejando a atenção Quem nunca tinha visto mulher, bota o bolho do chão E colocou, ela botou o bolho do chão Conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o bolho do chão Conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é quem manda E corre o gado todo final de semana Porque qualquer coisa se estimula, o negócio é alterado E na zaquejada, bota pra descer o gado E colocou, ela botou o bolho do chão Conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o bolho do chão Conquistou a galera e também meu coração Faqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Faqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, botou pegando a guia, já montou no meu caralho Eu ando a balicela, aqueles olhando, prejando atenção Quem nunca tinha visto mulher, bota o bolo no chão E colocou, ela botou o bolo no chão, conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o bolo no chão, conquistou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é queimada E corre o galo todo final de semana, eu pego a coisinha de mula, o negócio é alterado E na daqueada, bota pra descer o gado e colocou Ela botou o bolo no chão, conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o bolo no chão, conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera e também meu coração E colocou, ela botou o boi no chão, conquistou a galera e também meu coração Bora meu parceiro, teta da malhadinha do advogado oficial Eita, oh Rosão Deixa minha vida de lado, me ligue pra mim Não troca minha vida de lado, sou mulher ruim Depois de muito tempo e vento de me rastrear, atrás de confusão Pois sabe quem procura já, sempre a vacinada foi minha paixa Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu não Eita, paixão marmada 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 Isso é a pisadinha do ar quebre Vou deixar na bebida de lado, nem ligue pra mim Vou trocar minha vida de lado, sou mulher ruim Depois de muito tempo e vento de me arrepender Eita, paixão marmada Desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu não Fala meu parceiro Anderson Oliveira Lembra é só o cedelo gravando tudo ao ver E isso sim, é moral Olha a pisadinha do raqueiro negro doido E esse é mais um sucesso que tá na voz do barco Já lavei o meu rosinho, eu recolei meu paredão Trinta e semana que corra, já vai coxão Tô no poteco, o João pode encode a bebida Só quer ter o cedelo, é mulherada Já lavei o meu rosinho, eu recolei meu paredão Trinta e semana que corra, já vai coxão Tô no poteco, o João pode encode a bebida Só quer ter o cedelo, é mulherada Pirou de quem é esse cedelo, de quem é esse cedelo E quando tá tocando, faz o paredão Tremeu de quem é esse cedelo, de quem é esse cedelo E quando tá tocando, faz o paredão Tremei, respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando Respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando CEDES ESTOURADOS Já lavei o meu rosinho, eu recolei meu paredão Trinta e semana que corra, já vai coxão Tô no poteco, o João pode encode a bebida Só quer ter o cedelo, é mulherada Pirou de quem é esse cedelo, de quem é esse cedelo E quando tá tocando faz o paredão tremendo, respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando, respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando, de quem é esse dê, de quem é esse dê E quando tá tocando faz o paredão tremendo, de quem é esse dê, de quem é esse dê E quando tá tocando faz o paredão tremendo, respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando, respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O gravinho vai batendo e a galera vai virar Tô sabendo que você tá falando que não quer me rir Que tá magoada com medo que há muito tempo eu te faço frio Tô sabendo que as suas amigas falam mal de mim Dizem que eu não falo nada, que eu sou sapato e só penso em curtir Mas é verdade, eu sou assim mesmo e se quiser tem que ser do meu jeito Não quero me envolver, não quero me amarra, quem mandou você pro ar? Você fala que eu não presto, mas fica comigo na hora que eu quero Você sabe que eu não presto, mas ninguém te pega do jeito que eu pego Você sabe que eu não presto, mas fica comigo na hora que eu quero Você sabe que eu não presto, mas ninguém te pega do jeito que eu pego Tô sabendo que você tá falando que não quer me rir Que tá magoada com medo que há muito tempo eu te faço frio Tô sabendo que as suas amigas falam mal de mim Dizem que eu não falo nada, que eu sou sapato e só penso em curtir Mas é verdade, eu sou assim mesmo e se quiser tem que ser do meu jeito Não quero me envolver, não quero me amarra, quem mandou você pro ar? Você fala que eu não presto, mas fica comigo na hora que eu quero Você sabe que eu não presto, mas ninguém te pega do jeito que eu pego Puxa meu sanfona deitada Isso é o vaqueiro abençoado por Deus menino Isso é a pesadinha do vaqueiro, o pipombo das batejadas Pra tocar no paredão Lembra, é só você desgravando tudo ao vivo E esse sim é o outro O som dos paredões Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu carro Ela me fez Vender meu carro Pra morar no condomínio Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser fião Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Comprar um carro E aí não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Ai não aguentei Não deixa não Não deixa não Não deixa não Não deixa não Não tem amor que vale isso não Não deixa não Olha meu sítio Olha meu sítio malhadinha A terra do Raqueiro Olha meu pai Castelo Raimundo Eu chego na balada com o paredão ligado Vaqueiro bravo Braqueiro bravo Não precisa de cavalo Elas comentam Eu passo amor Uma por uma na carroça do trator É turbinada É sensação Na cidade e na roça Chama a atenção As vingas enlouquecem em cima do paredão Jogo em cima do trator E levo tudo pro sertão Eu disse Eu levo a mulher alta na carroça do trator Tem a terra condicionada pra gente Nós em amor Eu levo a mulher alta na carroça do trator Tem a terra condicionada pra gente Nós em amor Eu chego na balada com o paredão ligado Vaqueiro bravo Seu vaqueiro não precisa de cavalo Elas comentam Eu passo amor Uma por uma na carroça do trator É turbinada É sensação Na cidade e na roça Chama a atenção As vingas enlouquecem em cima do paredão Jogo em cima do trator E levo tudo pro sertão Eu disse Eu levo a mulher alta na carroça do trator Tem a terra condicionada pra gente Nós em amor Eu levo a mulher alta na carroça do trator Tem a terra condicionada pra gente Nós em amor Lembra que você desgrava do Tudalvio Isso é a pesadinha do vaqueiro O pipoco das vaqueiadas Isso é o vaqueiro abençoado por dois meninos Chama meu vaqueiro O som dos paredões Mas um dia sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar a jovinha pra escutar o gendão E eu me amarro no seu jeito Eu tô descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Tocando luz Se Deus tem que respeitar a pancada Eita porra Mas um dia sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar a jovinha pra escutar o gendão Uh, uh, arrocha mamãe E eu me amarro no seu jeito Tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Tocando luz Se Deus tem que respeitar a pancada A tia vem fazer amor E entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vem curtir com o vaqueiro Tchutchuca vem fazer amor Uh, uh, arrocha mamãe Agora faz o gemidão E vem curtir com o vaqueiro E essa é mais um sucesso Que tá na voz de bacana Respeita vagabundo Olha mamãe que é mamãe Eu mamei por isso Ei, menino Puxa meu Claudinho Eu tava na balada com meu parceiro Claudinho Passou a menina e ela piscou pra mim Claudinho me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Claudinho Passou a menina e ela piscou pra mim Claudinho me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Oh mamãe que é mamãe, eu mamei por esse peito, imagine uma novinha dojozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por esse peito, imagine uma novinha dojozinha desse jeito O som dos pais É ser de novo menino Vem com vaqueira, abençoado por Deus Eu tava na balada com meu parceiro Claudinho, passou uma novinha e ela piscou pra mim Claudinho me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Claudinho, passou uma menina e ela piscou pra mim Claudinho me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Oh mamãe que é mamãe, eu mamei por esse peito, imagine uma novinha dojozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei por esse peito, imagine uma novinha dojozinha desse jeito Agora meu sítio malhadinha, a terra do vaqueiro menino Agora meu tio Francinito, o vaqueiro vai desmatar lá Puxa meu tecladista O som dos paredes Puxa meu tecladista Vem lá, ó rosa Tá dentro ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali que eu vou naquela colar Olha tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali que eu vou naquela colar Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Bora equipe, falha de cana Meu nome dele é Claudio É um homem da safona deitada Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali que eu vou naquela colar Olha tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali que eu vou naquela colar Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é CEDES ESTOURADOS Esse é o vaqueiro abençoado por Deus, menino Vamos lá pra meu sítio, malhadinho A terra do ar Ei, ei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau